E aí pessoal, Davi Colecionais aqui trazendo mais um dia aqui pro meu canal, hoje trazendo a minha coleção de figuras dos X-Men, como vocês puderam ouvir aí pela música, tá bom galera? Bom galera, eu já trouxe um tempo atrás uma coleção de Nanometalfix, né? Então eu tô trazendo agora minha coleção de figuras mesmo. Vou começar aqui por esse lado, desculpa pela claridade aí, tá bom galera? Aqui o Mercúrio é uma figura bootleg, o Ciclope é uma figura Marvel Legends original, Tempestade, essa Tempestade que é da Toy Biz, comprei lá numa feirinha que eu fui, também é o original, assim como o Gumbt original, só perdi o bastão, mas não perdi, né? Ele não veio nem com o bastão com as caras, então eu improvisei um bastão aí pra ele. Vou ver ele numa figura bootleg, já tenho revido ele no meu canal, assim como já tenho revido Mercúrio. Essa figura eu vou ver em que é muito maneira, ela é pra quem não sabe, é baseada no X-Men de as cultas, esquecido, que o Longshot, né? É uma figura original da Toy Biz, a gente sabe também é original da Toy Biz, olha só, galera, acho que vocês estão conseguindo ver o arranhão no peito dele, do Wolverine. Aliás, aqui atrás o Anjo, né? Que ocupa muito espaço por causa das asas, ele é original também da Toy Biz. Esse Anjo aí eu comprei no Mercado Livre e esse Ciclope aqui eu comprei lá na Comic Con 2016, eu fui. Esse Deadpool aqui também é uma figura muito maneira, é uma figura até rara de ser chata, tá bom, galera? Se você achar, acho que você só acha bootleg. Inclusive, esse aqui eu comprei lá na Comic Con, eu comprei até antes do Fabrício Marvel, né? Porque ele, o Fabrício Marvel só comprou depois. Aqui o Wolverine, lá do Burger King, que eu comprei no Mercado Livre, né? Daquele X-Men de futuro, não, perdão, galera. É o X-Men Confrontal Final, o Cable, original também da Toy Biz, e o Magneto original da Toy Biz. O dedo dele tá até quebrado. Eu comprei ele por R$5,00 porque ele não vinha com a capa nem com o capacete. Mas futuramente, pretendo conseguir um capa, pretendo conseguir. E ele completa esse daí, podia ser um custom, né? Que eu podia fazer. Bom, galera, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí da minha pequena coleção dos X-Men. Outra coisa que a próxima coleção que vai ter aqui atrás é do Star Wars, né? Eu, essa coleção aqui, acho que vocês já viram em alguns vídeos, mas eu vou fazer desses daqui grandes. O Predador já teve aqui atrás, são os meus Titan Heroes, né? As minhas figuras, Titan Heroes, vocês não estão conseguindo me ver direito por causa da luz. E aqui é a minha coleção dos Transformers, tá? Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da coleção dos X-Men. Curtam e inscrevam no meu canal. Até mais, galera. Fui.